O cabelo branco é uma coisa capaz de afetar diretamente a autoestima tanto dos homens quanto das mulheres e isso é uma parada que para algumas pessoas que não tem o cabelo branco pode passar desapercebido mas para quem tem o cabelo branco e sente essa dor na autoestima é uma coisa muito importante Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre como combater os cabelos brancos quando eles surgem precocemente ou não Eu recebo várias perguntas como essa tipo, Thiago, como que eu combato o cabelo branco? O que eu faço? Eu pinto? Eu não pinto? Existe alguma coisa que eu posso tomar para isso melhorar? Então nesse vídeo aqui eu vou te falar como você pode combater o cabelo branco E aí se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nesse canal curte conteúdo de moda, cuidado Lifestyle masculino, você está no lugar certo Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se Então vamos lá Antes da gente falar sobre como combater o cabelo branco Vamos falar sobre o que faz o surgimento do cabelo branco Porque é toda uma linha de pensamento O que faz o surgimento do cabelo branco é a ação de uma enzima chamada peróxido de hidrogênio Ela age no nosso organismo e produz o cabelo branco Mas o nosso corpo ele produz uma enzima que se chama catalase Ela inibe a ação do peróxido de hidrogênio E aí o cabelo não vai ficar branco, ele fica na cor que o seu cabelo é E aí quando o nosso corpo começa a diminuir a produção da catalase ou para de produzir a catalase é onde surgem os cabelos brancos E a enzima catalase ela pode ser diminuída na produção ou parar de ser produzida pelo nosso corpo por alguns motivos Que são esses Heranças genéticas, doenças hormonais como hipotiroidismo Bebida alcoólica em excesso, claro Outras doenças como síndrome de Maria Antonieta Vitíligo e doenças autoimunes E claro que o estresse também pode contribuir muito para o surgimento do cabelo branco Agora bora falar de como a gente pode evitar os cabelos brancos Primeira coisa, ir a um dermatologista para ele te examinar, fazer exames e ver qual é a causa do surgimento dos seus cabelos brancos Se por acaso for alguma dessas doenças que eu falei aqui ou alguma outra doença que eu não falei aqui ele vai passar o tratamento para você e pode ser que vai dar tudo certo aí e o seu cabelo não vai ficar todo branco Mas se no seu caso o surgimento dos cabelos brancos for genética ou por conta da idade não tem muito o que fazer Não para você não ficar com os cabelos brancos Mas a gente pode cuidar desses cabelos brancos para ele ficar o que? Com aspecto legal E de repente uma coisa aí que você viu como um ponto negativo pode se tornar até uma coisa aí positiva ou uma coisa que você vai conviver com ela e não vai ter sua autoestima ali afetada Então eu vou te dar algumas dicas aqui para você cuidar do seu cabelo branco E o cabelo branco ele de fato precisa ter um cuidado especial porque ele é um pouco diferente dos outros fios do nosso cabelo porque o cabelo branco ele acaba sendo mais grosso que os outros fios porque ele é mais poroso e no lugar de onde teria as células de cor ele é preenchido com ar então isso faz o cabelo ficar mais grosso e ele também não retém a quantidade de líquido suficiente para manter o cabelo hidratado Uma das grandes questões do cabelo branco é que às vezes ele fica amarelado e isso acontece pelo motivo que eu falei aqui ele é mais poroso então acaba que fumaça de cigarro, poluição enfim, né? Poluição normal do dia a dia e isso acaba aderindo com mais facilidade ao fio então ele vai ficando com esse aspecto amarelado mas é super tranquilo resolver isso é só você usar um shampoo que seja para cabelos grisalhos porque ele tem na composição dele pigmentos roxos que vão neutralizar esse tom amarelado e esse shampoo, ele pode ser usado todos os dias ou ele pode ser usado intercalado com outro shampoo um dia você usa ele e outro dia você usa seu outro shampoo que vai dar tudo certo ele vai funcionar como se fosse aquele shampoo matizante para quem tem cabelo loiro, né? quem costuma platinar o cabelo ou tem o cabelo loiro tem esse mesmo problema do cabelo ir ficando amarelado e aí esse shampoo vai fazendo essa manutenção ali do cabelo para que ele não fique amarelado algumas pessoas se incomodam tanto com o cabelo branco que elas não querem tratar elas querem sumir com esses cabelos brancos de alguma forma não adianta arrancar porque tem a galera que vê assim e quer arrancar não adianta, ele vai nascer o quê? branco de novo ali onde você arrancou e essa outra história também que se você arrancar, nasce mais isso aí também é mito, não tem nada a ver mas se você se incomoda ao ponto de você começar a querer arrancar os cabelos calma, você pode fazer duas coisas aqui uma é você tingir o teu cabelo você pintar ele todo com um tom parecido com o tom do teu cabelo ou você pode até aproveitar ali e pintar o seu cabelo de uma cor diferente outra opção que eu acho um pouco mais interessante é você usar um tonalizante tonalizante é diferente de você pintar o teu cabelo porque tonalizante ele vai dar uma disfarçada no cabelo branco mas ele não vai sumir completamente vai só dar uma disfarçada ali e aí com o tempo, né? você vai lavando o cabelo vai saindo aquele tonalizante e aí você vai usar de novo existem até shampoos tonalizantes que aí você já vai todo dia lavando o teu cabelo já é o tonalizante que você tá passando ali e aí vocês podem dar uma pesquisada na internet em marcas e tal ou ir num salão, né? um cabeleireiro mesmo te indicar uma marca boa de tonalizante e tal que também tem esse lance eu já ouvi algumas pessoas dizendo que não gostam de usar tonalizante porque você vai meio que sujando toalha na tua casa olha, eu vou falar por mim eu acho até interessante os cabelos brancos eu tenho uns dois aqui de um lado na verdade eu achei que eu iria ficar com cabelo branco muito rápido porque a minha família tem tendência a ficar com cabelo branco o meu irmão, ele com o quê? 20 anos, ele já tinha a cabeça praticamente branca grisalho então, é... isso aconteceu com ele com muita facilidade o meu pai também mas graças a Deus não tô aqui todos os meus cabelos aqui tenho alguns brancos aqui de um lado mas quase não dá pra ver muito pelo contrário meu cabelo é tão preto que às vezes no sol ele chega a ficar meio azul e algumas pessoas cismam algumas pessoas perguntam mas outras elas já chegam afirmando dizendo que eu pinto o cabelo então esses dois brancos aqui acaba sendo um... não que tenha nenhum tipo de problema pintar o cabelo mas é chato porque quando eu não tinha esses dois fios brancos as pessoas falavam tipo, ah, mas você pinta o cabelo eu falo assim, não aí a pessoa olhava assim pra minha cara com aquela cara tipo assim, ah, tá bom quer me enganar? e aí eu ficava tipo ficava a minha palavra com a dúvida da pessoa e assim, é horrível, né? quando a gente tá falando uma coisa e a outra pessoa ali tá duvidando que você tá falando a verdade e aí hoje em dia como eu tenho esses dois fiozinhos brancos eu ainda pego e falo que, ó, tenho até dois brancos aqui mas me fala se você já passou por isso também de repente seu cabelo seja uma cor e as pessoas acharem que você pinta o cabelo e tipo, gente não tem problema nenhum pintar o cabelo beleza? se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final comenta aqui embaixo não pinto o cabelo e aí eu vou saber que você assistiu até o final e a galera que não assistiu o vídeo até o final vai entender nada e um monte de gente falando não pinto o cabelo num vídeo de cabelo branco beleza? então é isso a gente se vê no próximo vídeo fui!